A Câmara Municipal entregou o diploma de mérito médico Dr. Roberto Maia Rocha Brito, a Sueli Cabral, em memória, por proposição do vereador Marcelo Silva e a medalha Exemplo Digno, General Nelson Santini Jr., a José Amarildo Cavacini e Rogério Gonçalves da Silva, por proposição dos vereadores Jair da Farmácia e Paulo Haddad. Eu me sinto presenteado, nós temos aqui os homenageados e os vereadores sentem presenteados, porque de alguma forma nós fomos atendidos naquilo que nós pleiteamos ou sugerimos que as pessoas que de alguma forma se destacaram na sociedade campineira, elas pudessem ser homenageadas, que é uma das nossas prerrogativas enquanto vereadores. Essas homenagens são os dias que eu mais gosto de vir à Câmara, porque a gente encontra pessoas, a gente homenageia realmente pessoas que fizeram e fazem a diferença nas nossas vidas, na cidade de Campinas. A homenageada Sueli Cabral foi referência na área da saúde mental de crianças e adolescentes. Faleceu em 2020, aos 62 anos. Mérito médico. Eu sou médica também. Quando a gente é médico, a gente faz o juramento, a gente se propõe a cuidar, a aliviar da dor, mas o que faz a minha mãe merecer esse prêmio é porque ela fez algo muito mais. É realmente, a gente fala, não tem como explicar a minha mãe, não tem como explicar o que ela fazia, por que ela fazia, do jeito que ela fazia. Eu sempre tive muito orgulho quando ela me levava em todos os lugares, nas clínicas psiquiátricas, nos hospitais, para fazer visita com ela. E depois, com ela, e depois que eu me tornei médica, eu sempre tive muito orgulho em dizer, oi, prazer, eu sou a Isabel, a filha da doutora Sueli. Por fim, Rogério Gonçalves da Silva é escrivão da Polícia Primeira Classe, lotado na Delegacia Geral de Polícia, classificado no DENTER II, Campinas, em exercício de chefia de escrivães do 3º DP de Campinas. Nesses 20 anos de extremo servir, nunca deixei apagar esse fósforo que há em mim, em nós, nas frias noites de plantões, ou nas árduas jornadas em finais de semana e feriados, onde saibam os senhores e senhoras da área circunscricional do 3º DP de Campinas, com milhares de habitantes, e na municipalidade de Campinas, que um se desdobra na ausência de vários para ser cobrado por muitos.